E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu tenho uma dica super rapidinha para passar para você, principalmente você que desenvolve páginas e sites em HTML, em PHP e precisa testar o seu trabalho localmente, aí enquanto desenvolve, para fazer testes rápidos antes de publicar o seu trabalho. Antes de eu começar a falar sobre isso, é claro, é aquele pedido de sempre, não se esqueça de ajudar o canal aí, compartilhando nossos vídeos e fazendo a sua inscrição se você não for inscrito e também deixando o seu like, o seu dislike, ativando aí as notificações, o famoso sininho. Mas se você não quiser fazer nada disso, você também pode apoiar o nosso canal financeiramente, se for do seu interesse, se estiver nas suas possibilidades, através dos apoios regulares no Apoia-se ou então com as suas contribuições esporádicas lá pelo PicPay, pelo PayPal ou através da chave Pix. Tudo isso está aí na descrição do vídeo. Mas voltando ao que interessa, acho que foi no final de outubro, o Slack Jeff, lá do canal Slack Jeff, deixa eu mudar aqui, publicou um vídeo muito legal falando de oito comandos obscuros no Linux. Entre esses oito comandos que ele citou lá pelo meio para o final do vídeo, havia referência a um servidor rápido para testes de páginas em HTML, especificamente nesse caso para HTML, utilizando um recurso do Python, carregando o módulo HTTP Server. Se a gente tem o Python instalado, e isso é quase que padrão, pelo menos se você utiliza o Debian, você vai poder seguir essa dica. O que o Slack Jeff mostrou lá no vídeo dele, foi esse comando aqui, python3-m-httpserver. Deixa eu copiar isso daqui, para colar no nosso terminal, para você visualizar melhor. Então, olha só, você está carregando um módulo HTTP Server no Python, e quando você carrega esse módulo, o que acontece é que ele inicia um servidor HTTP. Olha aqui, servindo HTTP no IP0000, que é o seu louco a rocha também, na porta 8000, e mostra até o link aqui. Com esse link, veja só que interessante, se eu segurar CTRL e clicar, eu abro aqui, no meu navegador, o diretório em que eu estiver trabalhando, no caso, eu estou na minha home, aqui ó, meu tio aqui em cima, né, com todos os diretórios como links, ok? E os arquivos também. Eu vou entrar numa pasta aqui, que eu já deixei preparada, que é public.html, que é onde eu faço os meus trabalhos de web, né? E aqui, nessa pasta public.html, eu criei um arquivo teste.html, e aí você tem o conteúdo renderizado desse HTML. Isso aqui é extremamente útil para quem faz sites em HTML, ou você que faz sites em geral, mas está criando aí uma página HTML e precisa de uma forma para testar o seu trabalho. Aqui é um servidor HTTP. Todos os recursos de imagens, de CSS, enfim, serão renderizados tranquilamente com esse tipo de servidor. O que é um pouco diferente do que acontece com o Netcat, que tem que fazer toda uma manobra para tornar isso possível, né? Quem não conhece aí o Netcat, qualquer hora a gente conversa sobre isso, porque hoje a ideia é ser rápido mesmo. A diferença aqui da minha dica, né, para a dica do Slack Jeff, é que como eu já usava isso há algum tempo, e eu sou maníaco nessa coisa de criar funções e apelidos para o meu uso aqui na linha do comando, eu criei uma função, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, para facilitar a criação desse servidor, o lançamento desse servidor, inclusive como uma opção. Porque, como vocês repararam, deixa eu dar um Ctrl C para encerrar esse servidor, como vocês repararam, eu já entrei na pasta onde eu estava, no caso a minha pasta Home, mas eu poderia especificar o diretório, que serviria de caminho inicial para o meu servidor, através de uma opção aqui, ó, traço, traço, directory. Então, o que eu fiz? Eu criei essa função, deixa eu limpar aqui, eu criei essa função justamente para me permitir especificar o diretório inicial do meu servidor, e também, é claro, né, mudar a forma de escrever o comando. Então, eu criei uma função chamada HTTP serve, que é o que eu utilizo aqui, ó, HTTP serve, veja, autocompleta, é muito mais fácil de fazer, e como você tem que fazer isso muitas vezes, né, toda agilidade conta. Enfim, se eu não informar nada aqui, ó, eu inicio da mesma forma, inclusive vou reiniciar aqui, ó. Agora, se eu quiser ir especificamente para o endereço que ele gerou para mim, veja bem, eu estou aqui na minha pasta home. Essa aqui é a raiz, e é assim que a gente chama o caminho inicial disponibilizado pelo nosso servidor. Aí eu teria que vir até em public.html, depois clicar na página que eu estou trabalhando, e aí sim eu teria esse resultado. Mas eu não preciso ficar limitado a isso, né. Então, vamos dar um CTRL-C aqui novamente, deixa eu fechar essas duas abas, né, vamos ver aqui o Slack Jeff, aliás, se você não conhece o canal do Slack Jeff, vai lá, eu vou deixar o link do canal dele, do vídeo, né, dos oito comandos obscuros, mas vai lá, faz a sua inscrição, deixa o joinha, comenta que você chegou aí pelo canal do Blau, e ele vai ficar muito contente com a sua presença, o seu like, né, e o compartilhamento dos vídeos dele também. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu quero especificar o caminho inicial, a raiz do meu servidor. Então, para fazer isso, a mesma função que eu usei agora, eu vou escrever aqui, ó, public.html, eu estou dando o caminho inicial, e agora, executando, se eu entrar novamente aqui, veja, a minha raiz agora, não é mais a minha pasta home, mas a minha pasta public.html, que é onde a gente viu aqui, ó, o meu arquivo teste.html. Então, agora, o caminho servido para mim, é a pasta public.html. Mas, a limitação desse servidor, é que eu não tenho como abrir arquivos em PHP, tá, eu posso abrir imagens, deixa eu ver aqui, ó, eu quero mostrar para você, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa PHP aqui, ó, info.php, quando eu tento fazer isso, eu vou acabar recebendo aqui um diálogo, me perguntando se eu quero abrir esse arquivo, ou salvar esse arquivo com a terminação PHP. Mas, a gente não quer fazer nada disso, a gente quer que esse nosso script em PHP seja executado, para que a gente tenha um resultado aqui no display, né. Agora, se fosse uma imagem, deixa eu pegar aqui, ó, no meu start, né, foi quando eu comecei a desenvolver o start, aí, por exemplo, imagem PNG, abre tranquilamente, e tal, mas, o que for PHP, esquece que você não vai conseguir interpretar com esse tipo de servidor. Mas, beleza, eu vou fechar aqui, vou fechar o vídeo do Slack GF, eu vou fechar o nosso servidor, com o Ctrl C na linha do comando, né, aí, ele sai, ele termina. Para trabalhar especificamente com PHP, é importante que você tenha o PHP instalado na sua máquina, é claro, e a instalação no PHP não exige que você instale o Apache, o MySQL, o MariaDB, seja lá o banco de dados com que você trabalha, mas você precisa do PHP, no mínimo, instalado. E, se você for um pouco além, e fizer a instalação de mais um programinha, que é o php-clie, tá, e no Debian, você simplesmente faz um sudo apt install php-clie, mas, enfim, com esse pacote aqui do php-clie, você ganha a possibilidade de executar um servidor PHP. Então, além das páginas em HTML, você também poderá executar programas em PHP, como se estivesse no Apache. E, para isso, o comando é muito simples também. É basicamente o mesmo comando. Então, veja, php-s, aí você pode colocar o ip, no caso, vou usar localhost, porque ele já pega o localhost aqui da minha máquina, também importa 8000, desculpa, 8000, e, assim, eu executo o servidor PHP, tá, eu vou fazer isso através da minha função, porque, como eu faço isso muito, também criei uma função, né, php-serve, veja, e aí, eu tenho o PHP, disponibilizando o servidor para mim. Aqui, olha, até ele colocou o link, da mesma forma que a gente viu com aquele módulo do Python. Então, veja, clicando aqui, eu vou encontrar essa mensagem, not found, se, na minha, no meu diretório, no diretório onde eu executei esse comando, não existir um index.php, ou, e aí, ou um index.html, né, Então, por esse motivo, isso aqui, precisa ser iniciado, dentro da pasta inicial de um projeto qualquer. Deixa eu entrar aqui num projeto meu, eu vou cancelar, tá, vou limpar, e, eu vou utilizar a minha função com o argumento, justamente, que informa a pasta raiz do meu servidor. Então, eu vou executar novamente, pega a bserve, e eu vou colocar aqui, ó, gits, bad.cms, que é onde eu estou desenvolvendo ainda um CMS muito ruim, é o bad.cms. Então, veja, agora, o endereço continua o mesmo, então, basta fazer um reload aqui no, eu recarregar a página no navegador, e olha lá, muito bem, o meu site aqui, completo em PHP, funciona perfeitamente. mesmo antes, mesmo antes, deixa eu encerrar aqui, o servidor, ctrl c também, é, mesmo antes, se eu tivesse informado aqui, por exemplo, public html, como antes, eu, fazendo reload, eu cairia numa pasta que tem o index.php, olapublic.html, mas lembra do nosso arquivo teste.html? Então, olha só, o HTML também é renderizado numa boa, tá? O servidor PHP, ele é bem mais completo, do que o servidor que eu iniciei com o Python, tá? Ali, a ideia é apenas servir páginas em HTML, né? Para que sejam renderizadas pelo meu navegador. Já com o servidor PHP, né? O PHP menos S maiúsculo, me permite trabalhar com sites dinâmicos, que são interpretados no servidor, e jogados para o navegador, na forma de uma página em HTML, que será renderizada. Agora, isso aqui não é uma dica só para desenvolvedores de sites e sistemas em PHP, HTML, CSS, nada disso. Eu vou encerrar o meu servidor, porque eu quero mostrar a magiquinha, né? Que eu usei para poder informar ou não o diretório nessas minhas funções. Eu vou copiar isso daqui, colocar no terminal para a gente poder analisar melhor. Deixa eu fechar. Limpando. Veja, isso aqui é uma das expansões do shell, tá? Deixa eu botar uma cerquilha para não executar sem querer. Basicamente, o que nós temos é, você expande uma variável qualquer, e aí eu vou só afastar aqui para explicar uma coisa, a expansão de uma variável se faz colocando o cifrão na frente do nome da variável. Mas, a forma completa da gente fazer essa expansão é incluindo as chaves. Mas, a questão é que essas chaves não são obrigatórias se a sua variável for daquele tipo que aponta para apenas um valor, aquilo que a gente chama de variável escalar. Mas, se a sua variável for um vetor, se o seu nome for o nome de um vetor, ou seja, de uma array, de uma matriz, ou então, se você vai fazer transformações com a expansão dos valores da sua variável, mesmo que ela seja escalar, aí você é obrigado a utilizar as chaves, tá certo? Para poder fazer o uso dos caracteres que indicarão essas transformações. E foi por isso que eu coloquei aqui entre as chaves, né? Porque eu vou fazer uma transformação da expansão de VAR. E eu vou fazer o tipo de expansão que eu, pessoalmente, chamo de uma expansão condicionada. Porque cada resultado desse tipo de expansão vai depender de uma condição. No caso aqui, eu estou usando esses caracteres dos pontos mais para expandir o valor da variável apenas se ela estiver definida. Olha só que engraçado. Vou fazer isso aqui na prática. VAR igual a nada. Se eu fizer aqui é CUVAR, nada. É expandido. Como se esperava, né? E se eu fizer essa expansão que eu estou demonstrando ali, também não tenho nada expandido. Mas veja só. VAR agora é BANANA. Se eu coloquei o valor agora nessa variável, se eu passei o valor para essa variável, e agora tentando utilizar essa expansão do dois pontos mais, o que é expandido não é BANANA. Mais o quê? Teste. Então, esse é um recurso muito legal. Por quê? Olha só qual era o problema. Na hora de criar a minha função, vou pegar o http serve, tá? Eu até poderia passar aqui, ó, directory, e aí passar o caminho para a minha função. O problema é que eu quero justamente economizar digitação. Eu não quero digitar esse directory. E se eu colocar apenas o caminho, o meu comando também não vai funcionar. Então, eu precisava de uma forma de escrever o que vocês estão vendo aqui, ó. Directory e o diretório. Por isso, eu estou substituindo a expansão de um valor, que já existe, ok? Por outro padronizado, que é o quê? Directory mais aquilo que eu passar para a minha função. Então, escrevendo assim, http serve e o caminho, na hora de expandir esse valor, esse argumento passado para a minha função, o que vai ser expandido é cifrão 1, que é justamente esse primeiro argumento, antecedido da string traço traço directory. Então, aí o meu comando vai ficar completo. Então, são duas dicas e uma, né? Eu quis passar para vocês nesse vídeo justamente o recurso dos servidores internos do PHP, desde que você instale o PHP CLI, e o servidor HTTP do Python, no caso aqui no Debian, ele está linkado a Python 3, e também mostrar essa expansão aqui condicionada, que expande o valor padrão ou um valor padronizado, caso a variável esteja definida e tenha um valor diferente de uma string vazia. Eu espero que essa dica rápida seja útil. Eu espero, inclusive, o retorno de vocês, para saber se vocês gostam dessas dicas mais rápidas também. E não se esqueçam de visitar o canal do Slack Jeff, não se esqueçam de deixar o seu joinha, o seu dislike, de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no canal, ativar aí as notificações, o sininho, avalie a possibilidade aí de contribuir com o nosso trabalho através das formas de apoio que estão aí na descrição do vídeo. Ok? Então a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.